O governo do estado está promovendo arraiais em diversas regiões do Maranhão Na cidade de São José de Ribamar, a festa foi bonita, com shows e diversos grupos de bumba meu boi Porque o objetivo do governo do estado do Maranhão é levar cultura para todo o estado do Maranhão Não apenas porque a arte existe, porque a vida não basta Mas também porque gera emprego, gera renda, gera diversão, arte, lazer e cultura para todo o estado do Maranhão O arraial foi uma oportunidade de promover não só a cultura, mas também quem precisa ganhar uma grana extra Destacou Alessandra, moradora de São José de Ribamar Eu acho que foi uma coisa muito boa e cultural A gente nunca teve uma cultura pelo governo do Maranhão, a questão de ribamar Eu acho que foi uma oportunidade que os ribamarenses teve E também lucro para os barraqueiros, para também mostrar os trabalhos deles e também para a cultura A festa foi ainda melhor para quem veio de outros estados e queria aproveitar ainda mais o São João Eu gostei muito de São José de Ribamar receber Eu cheguei já no final de São João, então eu fiquei muito feliz por São José de Ribamar Que é a cidade dos meus pais, está recebendo esse arraial E está tudo muito lindo, eu tenho vindo desde ontem, então o governo do estado está de parabéns E está tudo muito lindo, eu tenho vindo desde ontem, então o governo do estado está de parabéns E está tudo muito lindo, eu tenho vindo desde ontem, então o governo do estado está de parabéns E está tudo muito lindo, eu tenho vindo desde ontem, então o governo do estado está de parabéns E está tudo muito lindo, eu tenho vindo desde ontem, então o governo do estado está de parabéns E está tudo muito lindo, eu tenho vindo desde ontem, então o governo do estado está de parabéns